Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, 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 boa A gente vai fazer a linha entre só cara 1 do Mortal Kombat, o outro vai usar o telão do Mortal Kombat, o outro da mulher do Mortal Kombat, a gente vai fazer só cara 1 do Mortal Kombat, aí a gente vai fazer, aí está a telinha do Mortal Kombat Ultimate, vamos apertar o Start aqui, todos os personagens, esse aqui é ruim, esse aqui é mais ou menos, enfim, todos os personagens do Mortal Kombat, 1, 2, 3, Ultimate, certo, mais dois chocão aí, então vamos lá fazer uma gameplay de cara mais ou menos do Mortal Kombat, mais ou menos uns caras ruins, ruinsinho né, do Mortal Kombat, certo, uma baraca, passar com um baraca que é horrível, né, um Striker mais ou menos, um chat segundo horrível, no ponto de vista aí muito do cano do Mortal Kombat 1, aqui depois eu faço mais ou menos, um cano de novo do Ultimate Mortal combate. Passei trauma Nightwolf. Deu trauma ali no Johnny Cage, é horrível também. Vamos lá. Kung Lao é mais ou menos. Então eu vou pedir você já para deixar o seu dedão no like aí para mim, é muito importante, né? Para deixar aí, você ajuda aí que é muito importante. Eita, cara ruim, vamos ver se a gente ganha. Eita, cara podre, hein? Eita, já tomei um socão? Muito obrigado a vocês que deixaram eu entrar na sua casa. Vamos ver se tem algum golpe. Para que eu botar o Baraka no Mortal Kombat, eu não sei, né? Mas enfim, o Baraka é o cara que não, olha só que não, olha lá, pulando aqui, eita, pulando na hora, hein? A gente zerar aqui só com o cara ruim, hein? Eita, oi, ei, ei, toma, eita, a velha guarda aqui, ó, para trás, eita, é o, ei, ei, tomou, eita, ah não, nesse não, cara, olha o tipo chato, toma, eita, 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 toma, Eita, toma, eita, então, se você é novo ou nova, seja bem-vindo ao meu canal, que eu vou falar com você, Renato Veloso, do canal Renato Games, certo? Então, eu vou ficando no fundo, para jogar para vocês, certo? Essa Nostalgia Games, de Mortal Kombat, só cara ruim, de Mortal Kombat, olha, dois ruins, ó, ficando em Baraka, hein? Ficando em Baraka, dois ruins, vamos lá, vou ficar aqui no fundinho aqui, jogando, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar, aquele somzinho, eita, da hora, Minha perna não, filho, ô Jesus, só dois ruins, ai, 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?